Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês mais algumas comprinhas que eu fiz pro dia dos namorados Mostrei pra vocês na semana passada as comprinhas que eu fiz de chocolates E eu falei que eu havia encomendado algumas ceixas, então eu fui buscar lá em Caruaru ontem na feira do artesanato Eu vou deixar o contato aqui pra vocês, pra quem quiser, porque ainda dá tempo Lembrando que esse fornecedor aqui, eu particularmente não perguntei a ele Mas algumas pessoas comentaram aqui nos vídeos, quando eu deixei o contato Que ele não faz a entrega lá em Santa Cruz, em Turitama não Parece que ele só entrega em Caruaru, tá bom? Na excursão Então eu vou deixar o contato aqui, se vocês quiserem entrar em contato pra tirar alguma dúvida Pra encomendar, ainda dá tempo, tem duas semanas ainda pro dia dos namorados E enfim, eu fiz a minha encomenda, tá aqui, ó Eu pedi quase o mesmo tanto que eu pedi no dia das mães Pedi um pouquinho menos, na verdade, só no tamanho G, né? Que no dia das mães eu pedi 10 E dessa vez eu pedi somente 5, a tamanho G E os outros tamanhos foram 10 de cada, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó E enfim, né? Eu pedi nesse tamanho aqui, oval, essa aqui é a média Aí veio vários formatos, tá, gente? Foram 10 no total Veio assim, oval, veio coração Veio redonda E veio quadrada Aí veio esse tamanhozinho aqui também, que é o tamanho P Veio amarelo e veio outras cores também, ó Esse aqui é em formato de coração, né? E enfim, eu não vou mostrar bem detalhado pra vocês Porque eu já fiz um vídeo, né? No outro vídeo eu mostrei bem direitinho Quando eu comprei pro dia das mães, ó Mas assim, vieram cores variadas Marrom, amarelo Enfim, essa cor aqui, ó Misturada, enfim São cestas bem reforçadas Eu gosto muito de trabalhar com elas, tá bom, ó? Aqui tá pequenininha E outra aqui são as alças, né? De acordo com os tamanhos, ó Vem as alças maiores, as médias e as pequenininhas, né? Aí eu encomendei esse tamanhozinho aqui também, ó Que ela é mais ou menos um palmo, ó Ela é um pouco maior do que aquela outra Que eu mostrei pra vocês no dia das mães também Eu peguei a bem pequenininha, né? No dia das mães Essa daqui ela é maiorzinha, ó Quase um palmo, tá vendo, ó? E dá pra montar uns kitzinhos bacanas também Desse tamanho aqui eu peguei 10 Então no total eu acho que foram 10, 20 35 cestas, né? Com essas pequenininhas aqui, ó Então tá aqui As cestinhas, né? Já pra montar kit pro dia dos namorados E eu fiz compra de pelúcia também Gente, é... Eu pedi o contato ao rapaz Coloquei na bolsa Só que meu amado marido, esposo Ele foi arrumar o carro, gente E ele não sabe onde que ele botou o cartão Então se eu não encontrar Não sei Se eu for de novo eu tento pegar pra vocês, tá? Mas eu vou fazer o possível pra achar no carro Pra deixar aqui Pra deixar aqui embaixo, tá bom? Então Então é isso, né? Eu comprei desses Esses... São almofadinhas Aqui vem três, ó Olha que linda, gente, ó Aí vem com frases Eu amo, gosto Só penso, curto você Enfim Vem várias frases aqui, ó Amo tanto que nem sei explicar Eu quero partilhar a vida boa com você Enfim Aí eu comprei três desse daqui Tem esse daqui, ó Do Mickey e da Minnie, né? E... Tá aí Comprei três desse daqui Eu não sei como é que eu vou usar ainda Achei interessante, né? Porque foi a primeira vez que eu comprei desse daqui É... Esses três... Três almofadinhas assim, ó Não sei Depois eu vejo Quando eu fizer um kit eu mostro pra vocês, tá bom? Desses modelinhos aqui eu já... Eu já comprei O ano passado mesmo Nos outros anos eu comprei E é legal montar kit com eles Eu vendi avulso também Saiu bastante Eu comprei uma quantidade muito boa uns anos atrás Dessas... Dessas almofadinhas assim, ó E vendeu bastante E ela solta, tá? Mas agora eu comprei pouquinha Então... É... Vai ser pra montar kit mesmo, ó Meu amor por você Não Como é grande... É porque tá arriscadinho aqui em cima Como é grande o meu amor por você Olha que linda, né? E vendeu várias frases Vê esse aqui também, ó Amo tu Olha que legal Eu te amo, mas às vezes dá vontade de... Agarrar no pescoço E enforcar, meu Deus Olha esse aqui Meu amor Amo você Você é o amor da minha vida Lindas frases, né? Esse aqui, ó... Também Amor da minha vida E enfim... Tá aí os coraçõezinhos, né? Aliás, os... As almofadinhas, né? Aí eu comprei também desse chaveirinho aqui, gente É uma pena porque só tinha esses seis aqui, ó É... Gratidão a Deus Não é confiado esse dia dos namorados São kits de gratidão, né, ó Tem esse aqui também, ó Você é especial, que dá pra montar kits, né? Com ele E enfim, ó Aí eu comprei justamente esses seis aqui mesmo Depois eu vou... Antes do dia dos namorados Eu pretendo ir novamente pra ver se encontro mais Porque... Comprei pouca coisa de pelúcia Porque eu tinha outras prioridades, né, ó Aí veio esse coraçãozinho assim Com carinha Esse coraçãozinho assim com carinha Eu te amo Ele vem com bracinho também, ó Aqui tem outro Aí assim com carinho Eu te amo Com carinho, enfim Comprei poucos também desses aqui Mas... Eu pretendo comprar mais Inclusive outros tamanhos Aí eu comprei desse tamanho aqui também, gente, ó Eu te amo Esse aqui são aqueles que vêm num pacotinho com três unidades Aí eu coloquei tudo junto, ó Porque tinha muito tumulto aqui Eu abri os saquinhos Então aqui tem nove no total Mas então por enquanto As comprinhas de pelúcias e cestas foram essas, tá, pessoal? Que eu comprei, né? Mas como eu falei pra vocês Eu ainda pretendo comprar outras coisinhas, né? A gente já estamos aí no dia... Ai, que dia que é hoje? De vinte, vinte e dois, vinte e três Acho que hoje é vinte e três, se eu não me engano, né? Então ainda dá tempo Dia dos namorados Somente dia doze de julho, né? De junho, aliás Dá tempo de... De montar muita coisa, né, gente? Ainda, ó Pra quem tem criatividade, né? Então é isso, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau